Opa! Bom dia, tudo bem? Segundo médio A, 11 de setembro. Segundo médio B, 3 de setembro, tá? E o roteiro, a parte escrita, lição de casa. Segundo A, dia 8. Segundo B, dia 10, tá? Eu ainda estou em urbanização do Brasil e não pode faltar as perguntas irmãs gêmeas cianesas, né? A pergunta 44, as metrópoles do Brasil e a 45, megalópole do Brasil, será? Então, vamos lá mostrar as imagens sem maiores delongas. Vou apagar elas aqui da frente. Pessoal, olha que maravilha. Pessoal, vou até apagar tudo, ó. Olha que maravilha essa imagem aqui, tá? Ela foi feita, é um mosaico em quebra-cabeças feito com as imagens de satélite à noite, na parte escura da Terra, né? E daí o que acontece? No mundo todo, onde mora gente, onde tem ocupação humana, o que eles fazem à noite? À noite, acende a luz, né? Quer dizer, então, que onde acende luz é onde tem gente, onde tem cidade. Então, você consegue ver claramente os lugares habitados do planeta, né? Você está vendo aí as grandes concentrações urbanas do mundo. Olha aqui, olha os Estados Unidos, olha o absurdo dos Estados Unidos. Olha aqui a região de São Paulo, né? Região do Buenos Aires, Santiago, Chile. Olha a Europa, olha que absurdo a Europa. Olha o Japão, o Japão inteiro iluminado. Daí você vê aqui na Índia também, na China, aqui na região de Sílvia, na Austrália. Olha aqui esse compridinho, o Egito, a cidade seguindo o Rio Milo, né? Olha aqui Israel, aqui Johannesburgo, lá no Cade do Sul, cidade no Cabo, né? Então, você consegue ver direitinho onde tem população no mundo. Onde não tem ninguém, não acenderam a luz, né? Groenlândia, deserto do Saara, selva africana, selva amazônica, regiões geladas do Canadá, Alasca, né? Daí, a deserto da Arábia, o Himalaia, deserto aflaliano, lógico, Antártida, né? Onde não tem ninguém. Então, as grandes concentrações urbanas, onde tem grandes cidades, né? Acontece que, às vezes, tem cidade que é tão grande, tão rica, tão importante, que recebe tanta gente, que as cidades vizinhas também acabam crescendo. Lembrem-se, porque isso no ano passado, então vou dar bem pinceladinho, rapidinho, tá? Quando uma cidade cresce tanto, que as cidades vizinhas também crescem, e todas acabam grudando uma na outra, você fala que não é mais uma cidade, virou uma região metropolitana, virou uma metrópole, tá? E no Brasil, o Brasil não podia ficar de fora, né? O Brasil tem também metrópoles, com certeza. A maior metrópole do Brasil é São Paulo. Você está vendo aqui a região metropolitana de São Paulo, ou Grande São Paulo. Assim como tem o Grande Rio de Janeiro, o Grande Nova Iorque, o Grande Tóquio, o Grande Londres, tá? Que é a cidade principal, e as pequenas que grudaram, viram uma coisa só, tá? Olha aqui, a metrópole de São Paulo, tem 39 cidades, São Paulo mais 38, pode contar que tem 39 cidades aqui, tá? Só a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. Se você considerar a região metropolitana, aqui tem 17 milhões, tá? É uma das maiores metrópoles do mundo, tá? E é a maior do Brasil. São Paulo cresceu tanto, que atraiu gente para São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema, Guarulhos, é, São Tela de Parnaíba, Osasco, né? Barulheri. Então, por causa de São Paulo, as pessoas vieram para cá, e começou a ficar caro morar em São Paulo, porque a cidade era boa, né? Se é caro morar em São Paulo, morar em São Caetano. Em Guarulhos, em Mariporã, em Rio Grande da Serra, né? Daí a pessoa só dorme aqui na cidade e vem trabalhar em São Paulo. Por isso que falam que muitas dessas cidades, Cajamar, Pirapora de Bom Jesus, Francisco Morato, Itapicirica da Serra, Ribeirão Pires, né? Muita gente chama de cidade dormitório. Cidade dormitório. Porque a pessoa só volta para casa para dormir, de manhãzinha pega o trem, pega a condução, vem trabalhar em São Paulo, e só volta à noite para dormir. Daí que vem o nome, tá? Mas, por causa de São Paulo, essas 38 cidades também cresceram, grupou tudo, você não sabe mais quando termina uma e começa a outra. não dá para saber. Então, por exemplo, quando você pega aqui a Via Gieta, pega a Via Gieta, você vai entrar aqui em São Bernardo, né? Depois que passa o Carrefour, daí tem uma... Ah, passar o MIP aí, né? Daí tem uma placa. Limite de município São Paulo-São Bernardo. Se alguém tirar aquela placa, você vai saber que você já está em São Bernardo? É uma coisa só, né? Você vai aqui de São Paulo para São Caetano, você vai no oeste de São Caetano. Então, você passa para a terra de Heliópolis, tá? Daí você pega, passa aquele rio Fedorento, lá que tem o Via Guto, né? Daí você chega no oeste de São Caetano. E daí fala, ué, aqui tem um monumento São Caetano do Sul. Se não tivesse aquele monumento, alguma placa dizendo São Caetano-São Paulo, você ia saber que você mudou de cidade? Você pega a Marginal Tietê, Marginal Tietê, que vai virar a Via Gutra, né? Porque está indo para o aeroporto, né? Daí, de repente, tem uma placa. Limite de município São Paulo-Guarulhos. Ué, estou em uma cidade de Guarulhos. Se tirarem aquela placa, você ia saber que mudou de cidade? Você pega a Avenida Francisco Morato. Francisco Morato, aí já foi? Estou para lá, não está no mulumbi, né? Francisco Morato que vai virar, vai virar, como que chama aquele mestrado? Ah, me deu branco. Vira lá, mas está difícil de ser o mestrado, tá? Quando acabar a aula, eu vou lembrar. Vira o mestrado. Daí, de repente, tem uma placa aqui. Você agora está em Osasco. Se tirasse aquela placa, Raposo Tavares, lembrei. Então, você pega a Avenida Francisco Morato que vira Raposo Tavares, tá? Se tirarem aquela placa, São Paulo-Osasco, você nunca ia saber que mudou de cidade. Então, grudou tudo. Quando gruda tudo, é uma metrópole, tá? Região metropolitana. Qual que é a segunda no Brasil? Grande Rio de Janeiro, né? Por causa do Rio de Janeiro, se não me engano, são 19 cidades, outras 18 grudaram com o Rio e formou o Grande Rio de Janeiro. Então, tem Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Milópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, tá? Todas as cidades aqui que cresceram por causa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a segunda metrópole do Brasil, juntando tudo, acho que dá uns 8 milhões de habitantes, tá? Bem menor que São Paulo, tá? Além de São Paulo e Rio de Janeiro, quantas metrópoles tem no Brasil? Quais tem no Brasil, tá? O Brasil tem, vou estudar um pouco falando, o Brasil tem 15 metrópoles, 15, o Brasil tem 15 regiões metropolitanas, tá? Será que eu lembro delas, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, daí, Curitiba, Porto Alegre, não estou falando de ordem não, porque eu lembro, tá? Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, São Luís, São Luís, São Luís, ih, já me lembro, falta um, ah, São Paulo, o Estaporte tem mais duas, Grande Baixada Santista, Grande Campinas, e daí está faltando três que eu não lembro, ah, é, Grande Belém, Grande Belém, e daí tem dois que deu, branco total radiante, não lembro, tá? Mas o Brasil tem 15 metrópoles, tá? E, o Estado de São Paulo é tão poderoso, que o Estado de São Paulo tem três metrópoles, três, você tem a Grande São Paulo, você tem a Grande Baixada Santista, quando você vai para o litoral de São Paulo, já pensou, se você dá para ir de Peruíbe até Ubatuba, é uma cidade grudada na outra, então, por exemplo, é Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, é um retão, é uma cidade grudada na outra, eles chamam de Grande Baixada Santista, e São Paulo também tem a região da Grande Campinas, a Grande Campinas é Campinas, é Americana, é Indaiatuba, é Ipu, Saldo, também é um Vinhedo, é um monte de cidade, uma grudada na outra, né? Então, São Paulo tem três regiões metropolitanas, estamos bem, tá? Então, o Brasil tem 15 metrópoles, estamos bem na fita, deixa eu apagar aqui agora, agora tem uma coisa que é maior que metrópole, né? Metrópole é quando cidades grudam, megalópole, lembra do ano passado? Megalópole é quando metrópoles grudam, cidade cresceu, grudou uma na outra, metrópole, metrópole cresceu, uma grudou na outra, megalópole, e com certeza, o país que mais tem megalópolis é os Estados Unidos, tá? Lá tem três megalópolis, tá? E elas tem nome, essa aqui, essa aqui, ó, essa aqui chama Bosch, Bosch, que ela vai de Boston a Washington, passando por Filadélfia, Nova York, tá? Aqui também está onde mora meu irmão, Baltimore, Baltimore, tá? Aqui, está vendo esse esquadradinho vermelhinho? Aqui são metrópoles, já é um monte de cidades grudadas, né? E essas metrópoles, uma grudou na outra, gente, eu vi, é verdade, até 2012 eu explicava isso, só explicava, agora eu falei, eu comprovei, é verdade, que a primeira vez que eu fui visitar o meu irmão, eu desci em Nova York, o avião, E eu tive que pegar uma conexão para Baltimore, que é aqui pertinho de Washington, tá? Essa viagem demorou duas horas, tá? Era de noite, eu fiquei na janelinha, porque eu amo, eu sou geógrafo, eu adoro janelinha para ver a paisagem. As duas horas de viagem à noite, eu olhava pela janela e embaixo eu só via luz de cidade, shopping center, indústria, não tinha um espaço vazio, é completamente uma cidade grudada na outra, realmente é megalópole, tá? E nessa megalópole, em Boston, Washington, moram quase 40 milhões de pessoas, tá? Essa outra que está aqui, para ver bonitinho, né? Shipits, Shipits, porque ela vai de Chicago a Pittsburgh, passando por Detroit, passando por Milwaukee, passando por grande cidade, sei lá, é, antes da que ir a cá, aquele era numa cidade, mas me deu branco, gostaram que depois que acabar a aula eu lembro das cidades, tá? Aqui é Shipits, e lá do outro lado do Oceano Pacífico, você tem San San, San San, que pega o estado da Califórnia, que vai de San Francisco a San Diego, passando por Los Angeles, Pasadena, Sacramento, né? Então os Estados Unidos tem três megalópolis, tá? Boss Wash, Shipits, e San San. E você tem que lembrar que megalópole é quando metrópoles grudam, tá? Deixa eu apagar aqui, onde mais tem megalópole? Megalópole tem no Japão, que é a megalópole Tokaido, Tokaido. Cada nome que você vê aqui, são metrópoles, e elas todas grudaram. O que está aqui em roxo é a megalópole Tokaido, tá? Então pega Toko, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Nagasaki, Kitaki, Shuta, Kobi, Hamanatsu, Hamanatsu, Yokohama, ou seja, pega um monte de metrópoles, tá? Essa aqui, ela é compacta, porque o Japão é um país pequeno, né? Ela é pequena de extensão, só que é tudo concentrada. Aqui moram 80 milhões de pessoas, tá? É um formigueiro humano, tudo espremido, tá? Só que é Japão, tudo limpinho, tudo funciona, tudo organizado, tá? Essa não é de extensão, de quantidade de gente morando, Tokaido é a maior megalópole do mundo. E outra megalópole que tem, lembra do ano passado? É a megalópole Renana. Por que que ela tem esse nome? É uma de seguindo o rio Reno, que passa aqui, ó, o rio Reno que nasce aqui na Suíça, passa pela Alemanha, França e Holanda, e acaba aqui. Como ela segue o rio Reno, megalópole Renana. E ela é doidona, porque ela tem galópole internacional, pega vários países, né? Imagina que doido, um monte de região urbanizada, pegando vários países. Então pega o norte da Itália, por exemplo, Milão, você pega a Suíça, por exemplo, Zurich, tá? Você pega a Áustria, Viena, e a Alemanha é um monte de munique, Frankfurt, do seu norte, tá? Você pega Paris, na França, você pega a Bruxelas, na Bélgica, você pega a Holanda, Amsterdã e Roterdã, na Holanda, você pega Londres, Sheffield, Leeds, Tabirigan, Liverpool, na Inglaterra, tá? E estamos aqui também, nessa região da Europa, é uma metrópole grudada, na outra assim, tá? E aqui na megalópole Renana, mora tranquilo, 50 milhões de pessoas, tá? Então megalópole, quando o metrópole gruda, tem megalópole no Brasil, tem megalópole no Brasil, dizem que tem a megalópole Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, tá? Porque eles falam que, praticamente, grudou, a metrópole São Paulo, com a metrópole Rio-Geneiro, as duas são ligadas pela Via Dutra, a rodovia mais importante no Brasil, a Via Dutra passa no Vale do Paraíba, porque aqui passa o Rio Paraíba do Sul, né? O Vale do Paraíba, que é uma região que pega São Paulo e Rio-Geneiro, que tem grandes cidades importantes, ricas e industrializadas, tipo Volta Redonda, Resende, Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Taubaté, Pintapaiangaba, São José dos Campos, Caçapaba, Jacareí, sem contar a Baixada Santista, ó, tipo Santos, e sem contar a Grande Campinas, ó, Itatiba, Jundiaí, Valinhos, Itaiatuba, Campinas, Tomaré, Pauline, Americana, tá vendo? Então, muita gente fala que, essas cidades todas, que grudaram e formaram metrópoles, fizeram essas metrópoles também grudarem e formar megalópole Rio-São Paulo. Gente, até o ano passado, lembra que eu falei que eu não concordava? Lembra? Que para mim não era megalópole? Mudei de opinião, mudei, mudei de opinião. É megalópole sim, porque você pega a estrada, você vai para Campinas, você vai para o litoral, vai para o Rio de Janeiro, realmente é uma cidade após a outra, tá? Tão praticamente grudado assim. Lógico, tem lugar que já tem zona rural, que tem um pouquinho de mato, vaquinha pastando, mas eu estava sendo muito, um gordo muito chato, tá? Não, é uma cidade perto da outra, realmente é de galópole sim. Mesmo porque, essa segunda vez eu fui para os Estados Unidos, no ano passado, eu fiz também esse passeio, eu fui de Nova York, eu fui de Baltimore, até a Filadélfia, e eu também vi que lembra muito essa região do Brasil. Também tem região lá, na megalópole Bós-Gosche, onde eu estava, né? Que eu também vi que também tinha uma pequena zona rural, fazenda, e eu falei, pô, se vale para eles, vale também para nós, né? Mudei minha opinião, temos megalópole sim, a megalópole Rio-São Paulo, tá? E nessa megalópole Rio-São Paulo, todas as cidades que você vê aqui, megalópole daqui, moram quase, quase 30 milhões de pessoas, tá? Olha aqui, com imagem de satélite, você consegue ver direitinho, aqui, está em cinza, é ocupação urbana, olha aqui, Campinas, região de Jundiaí, São Paulo, olha aqui o litoral, Santos, São Vicente, Guarujá, olha aqui todo o litoral, olha aqui o Rio, olha a região aqui de Resende, as cidades do Vale do Paraíba, quer dizer, de noite? Noite é melhor ainda, noite vai comprovar, dá uma olhada de noite, São Paulo, Baixada Santista, olha a região de Campinas, olha a região do Rio de Janeiro, e olha aqui, seguindo a Via Bruta, olha aqui a Rio de Janeiro, aqui que fica um pouco mesmo, porque aqui é a região de Serra, né? Mas pode ver, tem uma cidade sim, perto da outra, eu constro, pela quantidade de luz, dá para ver que está lotado de gente aqui, é sim, é megalópole, tá? Então o Brasil tem uma megalópole, e eu fui pesquisar isso também na internet, fui no Google, para ver se é só aqui no Brasil que pensam, e não. Eu pesquisei em vários sites, o mundo todo também considera que essa região do Brasil é uma megalópole, e seria a única megalópole da América do Sul, tá? na Argentina não tem nem no Chile, nem no Uruguai, o Brasil tem, tá? Então vamos dar glórias a quem merece, né? O Brasil tem megalópole sim, é uma megalópole linda, maravilhosa? Não, cheia de favela, violência, desgraças, sujeira, mas é uma megalópole, tá? Ok, pessoal, olha aí, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter até a velha opinião, formada sobre tudo, como já dizia Raul Sejas, tá? Só não muda de opinião quem é burro e idiota, você inteligente, pense e mude de opinião, mudei a minha, tá? Tudo bem, gente? Próxima aula, não é mais esse assunto, vai ser outra coisa, na hora eu vejo, tá? Consegui menos de meia hora? Vou ver, tá? Quanto tempo eu falei? Falei 21, tá? Joia! Até a próxima, ó, mude de opinião quando for preciso, tá? Tchau!